Queridos irmãos e irmãs, os sacerdotes são um grande dom para a Igreja e para o mundo. Através do seu ministério, o Senhor continua a salvar os homens, a tornar-se presente e a santificar. Como o Santo Curadar, sejam generosos na distribuição dos tesouros da graça que Deus colocou em nossas mãos. Uma saudação cordiana aos grupos do Brasil, designadamente aos fiéis do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Potocatu, e de mais peregrinos de língua portuguesa, com a Virgem Maria, neste mês que lhe é especialmente dedicado, imploremos o Espírito de amor sobre todos os sacerdotes, para que sejam pastores segundo o coração de Deus. Sobre vós, vossas famílias e paróquias, dê-se a minha bênção. Aproveito este momento para enviar uma saudação particular ao querido povo de Portugal, país com uma história muito ligada ao Papa, Bispo de Roma. Para lá partirei na próxima terça-feira, aceitando o convite que me foi feito pelo Senhor Presidente da República e pela Conferência Episcopal Portuguesa. Sinto-me muito feliz por poder visitar as terras de Santa Maria, no décimo aniversário de beatificação dos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto. A todos, sem excluir ninguém, saúdo cordialmente. Até breve em Lisboa, Fátima e Porto! Aplausos